E o vídeo de hoje, claro né, tá bom demais, tá muito bacana mesmo. Então já vai deixando seu gostei sem ver o vídeo, clique no botão inscrever-se sem assistir nada e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aí nas 10 mulheres mais ricas do mundo em 2021, segundo a lista da Forbes. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, ver quem são elas e quantos que ela tem de dinheiro aí na conta. Em décimo lugar, a Iris Fontibona e a família dela também, né. A fortuna estimada dela é de 23,3 bilhões de dólares. A sua idade é 78 anos, mora no Chile e a sua fonte de riqueza é a mineração. Olha que bacana, hein pessoal, mineração dá dinheiro mesmo, né. Aliás, vale muito mais do que dinheiro, como dizia Silvio Santos. Em nono lugar, temos ali a Gina Rinehart. A sua fortuna é cerca de 23,6 bilhões de dólares. A sua idade é 67 anos, mora lá na Austrália. Também é do ramo da mineração. Quando eu crescer, eu quero trabalhar é na mineração. Já vi que é ali que dá dinheiro. Em oitavo lugar, temos a Susanne Clatten. A sua fortuna estimada é de 27,7 bilhões de dólares. A sua idade é 58 anos e mora lá na Alemanha. A sua fonte de riqueza é a BMW e também tem ações aí em indústrias farmacêuticas. Bacana, hein pessoal. Essa aqui tem carro pra poder andar à vontade. Afinal, ela pode andar de BMW. Em sétimo lugar, temos a Yang Huyang e Família. A sua fortuna é cerca de 29,6 bilhões de dólares. Sua idade, 39 anos. Mora lá na China e a fonte de riqueza é imobiliária. Então, essa aqui tem muito lugar pra morar e não precisa pagar aluguel. Em sexto lugar, temos a Jaqueline Mars. A Jaqueline Mars tem uma fortuna de 31,3 bilhões de dólares. Aos 81 anos de idade, ela mora nos Estados Unidos. E a sua fonte de riqueza é doces, alimentos para animais de estimação. Enfim, ela além de ter muito dinheiro, não precisa pagar nada por seus doces. Afinal, ela é dona de tudo. Em quinto lugar, temos a Miriam Adelson. A sua fortuna é cerca de 38,2 bilhões de dólares. A sua idade é 75 anos. Mora lá nos Estados Unidos. E a fonte de riqueza é os cassinos. Então, se ela perder no cassino, ela pode ganhar. Afinal, ela é dona da casa. E ela pode reapostar pra recuperar o dinheiro. Essa é a Miriam Adelson. Em quarto lugar, pessoal. Temos ali Julia Koch e Família. A sua fortuna é de 46,4 bilhões de dólares. Idade, 58 anos. Mora lá nos Estados Unidos. A fonte de riqueza é a Koch Industries. Ou seja, ela é do ramo industrial. Agora, com a medalha de bronze, mas que tem muito mais dinheiro do que qualquer bronze, é a fortuna aí da Mackenzie Scott. São 53 bilhões de dólares. A sua idade é 50 anos e mora lá nos Estados Unidos. A fonte de riqueza é a Amazon. Enfim, ela além de ter muito dinheiro, ela tem a fonte de riqueza Amazon. Ela pode comprar muitas coisas sem gastar nada. Afinal, ela é dona de tudo. Então, a Amazon é a fonte de riqueza dela. Muito bacana esse site. Eu gosto bastante. Em segundo lugar, Alice Walton. 61,8 bilhões de dólares que ela tem na conta. Tem 71 anos de idade e mora lá nos Estados Unidos. A fonte de riqueza é o Walmart. Então, ela pode comprar comida, pode comprar eletrônico. Enfim, não precisa comprar nada, afinal, ela é dona de tudo no Walmart. Então, Alice Walton. Olha quanto dinheiro, hein, pessoal? E em primeiríssimo lugar, Françoise Bittencourt Myers e Família. A fonte de riqueza é a L'Oreal. Ela mora lá na França e tem 67 anos. Uma fortuna de 73,6 bilhões. E ela ainda tem todos os produtos L'Oreal à disposição dela. Então, é isso, pessoal. Essas aí são as 10 mulheres mais ricas do planeta, segundo a Forbes, em 2021. Você já conhecia sobre elas? Comenta aí. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo para você que acompanhou este vídeo até o final. E é isso aí. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho. E amanhã a gente está de volta aqui no canal, né? Valeu!